Os motoristas têm que preparar o bolso. O barril de petróleo encostou ainda mais nos 100 dólares no mercado internacional. Diante da ameaça de um conflito entre Rússia e Ucrânia, alguns economistas já falam na possibilidade das cotações atingirem 120 dólares. Até o pãozinho pode ficar mais caro numa eventual guerra. A ameaça de um conflito armado é do outro lado do hemisfério, mas seus reflexos se espalham por todo o planeta. A Rússia é o principal fornecedor de gás natural para a Europa e um terço das exportações russas para o mercado europeu é transportado por gasodutos que cruzam o território ucraniano. Um eventual conflito entre os dois países poderia interromper o abastecimento, justamente no momento em que a Europa enfrenta o inverno e os aquecedores a gás são acionados. Durante o dia, a cotação do barril de petróleo do tipo Brent passou dos 96 dólares. Com os estoques muito baixos, o preço do gás no mercado europeu bateu quase 90 euros por megawatt-hora, um aumento de 14%. Até o pão francês pode ficar mais caro. Rússia e Ucrânia somam um quarto do comércio mundial de trigo e um quinto do milho. Há quase dois anos havia petróleo jorrando de sobra no mundo. O preço do barril chegou a ficar no negativo. Era preciso pagar para armazenar o óleo, porque os estoques estavam abarrotados. Só que a demanda voltou muito mais rápido do que se previa. Os países produtores não acompanharam o aumento do consumo. Agora, no lugar de estabilizar, os preços dispararam novamente. Acho que é um cenário que não pode ser descartado. Temos o petróleo na casa de 120 dólares o barril, com essas especulações ou mesmo com uma potencial materialização da invasão da Ucrânia pela Rússia. Porque aí teríamos retaliações certas de países europeus e também dos Estados Unidos que poderiam, sim, fazer a Rússia limitar essa exportação de commodities, pensando tanto no petróleo, mas especialmente no gás. Pelo jeito, o motorista vai ter que continuar fazendo malabarismos na hora de encher o tanque. Às vezes a gente vai em outro posto para ver se está mais barato, não tem para onde correr, não. A solução é essa, a gente pegar o metrô duas vezes por semana para economizar um pouco, porque senão está difícil. Eu trabalho em outra cidade, então eu não tenho muita opção. Eu tenho que gastar... Eu gasto um combustível por semana, que está por volta aqui de 400 reais, um pouco menos. Então fica talvez mais difícil, né? E preciso continuar utilizando e chorando, que tem que pagar mais.